Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio de Cavaleiro da Lua, o tipo amigável. A série, ela tá desenvolvendo mais a trama e com o passar dos episódios eu tô notando cada vez menos easter eggs, assim, mais óbvios pra gente falar, né? Eles são muito mais evoluções do que já tava lá desde o primeiro episódio. Mas esse aqui tem umas coisas bem legais que a gente pode comentar, falando primeiramente da origem do Cavaleiro da Lua, né? Ele tem aquele lance de ser um mercenário, só que aqui a gente pega outra face da origem dele que é, quando ele é mandado com um grupo de mercenários até o Egito, o grupo dele mata o pai da mulher que viria se tornar a esposa dele, que aqui a gente entende que é a Layla fazendo esse papel, né? Porque todas as características dela meio que batem com o que acontece nas HQs. E ao que parece, ela não sabe que o Mark foi culpado do pai dela morrer, ou pelo menos foi conivente. Tem gente achando que foi ele mesmo quem matou o pai dela. Talvez seja um caminho pra sim, embora eu acho que isso pode ser um pouco pesado demais. Outro fator muito importante que a gente vê aqui nesse episódio é a possibilidade de uma outra personalidade aparecer na série. Até agora a gente tem o Mark e a gente tem o Steve, né? O Mark sendo a principal, o Steve sendo uma que assumiu por algum motivo que nós não sabemos. Mas existem algumas teorias de que o Steve é a personalidade criada pra ele tirar esse mundo de violência dele, né? Pode reparar que o amor dele pela poesia, pela cultura, pela própria Layla, que ele fica encantado como Steve, tá ali presente. Enquanto que o Mark, ele afastou tudo isso, porque ele não consegue conciliar. Ainda mais depois que ele virou o avatar do Conchou, né? E a gente tem uma questão aqui que é outra personalidade dele nos quadros muito relevante. É a do Jake, que é o motorista de táxi, né? Que ele usa pra se locomover pela cidade, pegar informação e tal. E as pessoas estão cogitando que talvez seja ele que aparece naquele momento de violência que o próprio Mark não sabe o que aconteceu. Só que a gente tem que ver que nos quadrinhos tem muito mais coisa. O próprio Senhor da Lua, que é que ele é mais ou menos como o Steve veste a armadura, ele é uma própria personalidade. Ele não é nem o Steve nem o Mark. Pode ser o Jake ou pode ser o próprio Conchou, porque o Conchou, ele assume às vezes o corpo do Mark também, né? E nos quadrinhos a gente tem o lance. Primeiro isso eram disfarces e aí depois foram trabalhando como se fossem outras personalidades. E aí, de uns tempos pra cá, vai se trabalhando a possibilidade que o Conchou... Não é que ele tenha escolhido o Mark, porque o Mark tinha esse problema de múltiplas personalidades. Mas sim que o próprio Conchou tenha causado isso no Mark desde que ele era moleque. Então, isso é o que ainda tá sendo desenvolvido. Eu acho que é um pouco complicado de se explicar ali na série. Mas vamos ver como eles vão colocar esse gap de informação, né? Esse vão, essa lacuna entre o Steve e o Mark e aquela violência que aconteceu no meio. A gente tem uma cena que pode levar a algo ou não, que é quando ele vai encontrar o cara que tem o sarcófago. E que nos quadrinhos é o Senhor Meia-Noite, que é um dos maiores rivais do Cavaleiro da Lua. Infelizmente, depois das filmagens, o ator morreu. Então, ele não vai poder repisar o papel, tanto que tem até uma homenagem pra ele no fim do episódio. Mas seria interessante ver como isso vai se desenvolver. E a gente tem uma citação ao MCU, que é Madripor, que a gente sabe que é meio que aquele país asiático sem lei da Marvel que já apareceu em Falcão e o Soldado Invernal. E quando a gente vê a Enéad transformando o Conchu em estátua, que eles já tinham falado, e o Mark e o Steve perdendo os poderes, a gente tem uma leve citação ao próprio Conchu do início das HQs, né? O Conchu no início das HQs, ele era, na verdade, uma estátua bem menos simbólica da cultura. Até porque quadrinho americano feito por americano branco, os caras não sabiam nada de cultura egípcia. Então, era só uma estátua genérica que dava poderes pro Mark. Acho que aqui, acho que eles fazem uma pequena... um pequeno aceno, digamos assim, para essa fase dos quadrinhos. Não é, né? De que deveriam ser o quê? Sete ou nove e tem cinco, sabe? Mas eu não vou entrar em cima, porque eu acho que os próximos episódios vão explicar um pouquinho isso. Esses são os pontos principais que eu achei. Tem uma coisinha aqui, outra ali, que você viu e eu não percebi? Então, coloque aqui nos comentários, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com todos os amigos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho